Iapadumba, umapadumba Receba este cantando contudo o garimo que é no meu peito Que o sol da minha terra pinte um arco-íris de teu cacimbo Teu verde é lindo, tão lindo Teu verde é lindo, meu camara fala assim Teu verde é lindo, tão lindo Teu verde é lindo, minha camara fala Iapadumba, umapadumba Chega perto coa voz que do teu falar encanta meu xeito Que a choiva desde o céu se deite no teu chandeixando carimbo Vermelho lindo, tão lindo Vermelho lindo, minha camara fala eu te sinto Vermelho lindo, tão lindo Vermelho lindo, minha camara fala Vem comigo, vem sem medo Nosso namoro não é mais segredo Vamos no meio da rua Mão com um lado a lado Se a minha boca encaixa na tua Escondendo está o coração cansado Que a choiva desde o céu se deite no teu chão deixando carimbo Teu verde é lindo, teu verde é lindo, teu verde é lindo, meu camara fala eu te sinto Vermelho lindo, vermelho lindo, minha camara fala eu te sinto E 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 eu te sinto